Em um novo estudo publicado na revista Naturi, cientistas usaram modelagem computacional para explorar o derretimento da camada de gelo da Antártica Ocidental inevitável, soando um alarme global sobre a crise climática. A pesquisa considera variáveis climáticas como notório euninho. Os resultados não evidenciam diferenças significativas entre os cenários de emissão de médio alcance e as metas mais ambiciosas do Acordo de Paris de 2015. A perda é, sobretudo, causada pelo aquecimento do Oceano Antártico, particularmente na região do mar de Amundissem. Essa camada de gelo contém água congelada, o bastante para elevar o nível do mar globalmente em 5 metros. O derretimento das plataformas de gelo da Antártica Ocidental deve acelerar substancialmente nas próximas décadas. Segundo os pesquisadores, parece que perdemos o controle do derretimento do manto de gelo da Antártica Ocidental. Se quiséssemos preservá-lo em seu estado histórico, teríamos precisado de medidas contra as alterações climáticas há décadas. O lado positivo é que, ao reconhecer essa situação antecipadamente, o mundo terá mais tempo para se adaptar à subida do nível do mar que está por vir. A equipe de investigação criou cinco cenários simulando o século XIX, incluindo uma representação histórica do século XX. Esses cenários giravam em torno da estabilização da temperatura global. Em linha com as metas do Acordo de Paris, 1,5 graus e 2 graus Celsius, ou seguiam as projeções padrão para emissões médias e elevadas de carbono. A camada de gelo da Antártica Ocidental está perdendo massa e é o maior contribuinte da Antártica para a subida do nível do mar. Todos os cenários revelam um futuro marcado pelo aquecimento significativo e generalizado do mar de Amundicen, intensificando o derretimento das suas plataformas de gelo. Mesmo na melhor hipótese, o aquecimento do mar de Amundicen foi acelerado por um desanimador fator de 3, enquanto o derretimento das plataformas de gelo, com um papel crucial na estabilização dos glaciares internos, seguiu o mesmo caminho. A boa notícia é que no final do século, a taxa de derretimento diminuiu, embora lentamente. O cenário de maior perspectiva previa ainda mais o derretimento da plataforma de gelo, mas em particular somente após 2045. O estudo destaca que este cenário de elevado nível de combustíveis fósseis, caracterizado pelo aumento das emissões, é improvável, apesar de ser um alerta para as consequências. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri